Eu convido você para vir conhecer o estoque aqui da Dois Irmãos Automóveis e aproveitar as suas ofertas, confira! Começando com o Chevrolet, Blazer Executivo Completa, câmbio automático, 6 cilindros com kit GNV, ano 99, 22,900. Tem S10 Advantage completo 2.4 Flex 2010, 39,900. Olha só da Citroën C4 GLX completo, câmbio automático 2.0 Flex 2009, 10, 34,900. Seguindo para a linha Fiat com Strada Completa 1.4 Flex 2011, 12, 27,900. Um no Mille 1.0 Fireflex, duas portas, 2008, 15,500. Outro no Mille Economy 1.0 Fireflex, quatro portas agora, 2010, 11,18,800. Seguindo para a Ford EcoSport XLT Completa 1.6 Flex, 2003, 4,20, 4,900. Tem Fusion SEL completo, câmbio automático, motor 2.3, 2008, 41,000. Confira a Fiesta Sedan Completa 1.0 Flex, 2006, 2007, 19,900. E a última da Ford, essa F4000 com motor MWM com direção hidráulica, ano 97, por 50,000. Da Honda você vai encontrar Civic LX completo 1.7, ano 2004, 24,500. Outro Civic agora LXL completo 1.8 Flex 2011, 54,900. Tem CR-V LX completa, câmbio automático, motor 2.0, 2008, por 57,000. Nissan tem o Sentra S completo 2.0 Flex, 2007, 8, por 28,800. E da Renault Sandero Expression completo 1.0 Flex, 2010, por 28,500. E da Toyota tem três Corollas, começando com este modelo XEI completo, câmbio automático 1.8 Flex, 2002, 3, por 28,800. Outro é um Corolla SEG completo, câmbio automático também, 1.8 Flex, 2003, 4, 29,500. E o último, um Corolla XEI completo, câmbio automático, 1.8 Flex, 2008, 9, 48,900. Encerrando com a linha Volkswagen, com este Voyage Comfortline completo 1.6 Flex 2011, por 34,900. Mas tem ainda Golf, Sportline completo, câmbio Tiptronic 2.0 Flex, 2011, 12, 51,000. Então, faça o seguinte, venha conhecer muito mais aqui na Dois Irmãos Automóveis, que fica na Avenida Rashid Nether, 401, telefone 3027-4008. Então, faça o seguinte, venha conhecer muito mais aqui na Dois Irmãos Automóveis,